A eleição da nova diretoria aconteceu na sede da entidade durante todo o dia desta segunda-feira em Pato Branco. O processo eleitoral foi fiscalizado por empresários convidados para atuarem como fiscais do processo. O presidente da comissão eleitoral, Ciro Luiz Freislein, encerrou o processo pontualmente às 19h30, como prevê o estatuto da Associação Empresarial. As pessoas, a renovação que está acontecendo dentro da associação, com pessoas novas chegando, com novas ideias, isso é muito importante para Pato Branco. É o fortalecimento do nosso ramo empresarial e essas pessoas que vêm agregar, elas vêm para trazer novas ideias, sangue novo, isso é muito bom para nós empresários. O presidente da entidade, empresário Roberto Elias da Silva, deu a posse administrativa ao novo presidente do mesmo ato. Devendo ocorrer a posse social, em jantar festivo a ser promovido no início do ano que vem. Roberto fez uma avaliação do trabalho de sua diretoria no período. Felizmente com a colaboração dos empresários, dos companheiros de diretoria, de todos os colaboradores da associação, foi um período em que conseguimos desenvolver várias ações em prol do empresariado de Pato Branco. Principalmente no período da pandemia, a associação fez um grande trabalho visando abrir o comércio, abrir as empresas para que pudessem trabalhar e assim sobreviver àqueles tempos difíceis. O empresário Luan Marcante, já como novo presidente, agradeceu o apoio recebido, afirmando que a nova diretoria conta com lideranças e nomes com grande experiência na representação empresarial. Ele próprio vem de uma história de 10 anos de trabalho que começou no núcleo do empresário jovem. Há 10 anos já participo do movimento associativista e iniciei lá atrás, no núcleo do empreendedor jovem aqui do município de Pato Branco e há algum tempo já participo da diretoria, compondo já o conselho da administração aqui da entidade e agora a gente vem com uma gestão também, de certa forma, um pouco mais nova, um pouco mais leve e contando com a experiência também de ex-presidentes que já passaram por aqui.